Música A sétima edição da Virada Cultural contou com centenas de atrações para todos os gostos e todas as idades. E o melhor, de graça. A capital paulista ficou 24 horas em festa com diversos palcos pela cidade. Além de artes cênicas e dança, a programação musical trouxe diferentes ritmos, estilos, artistas internacionais e nacionais, como os consagrados Erasmo Carlos, Elba Ramalho, Paulinho da Viola, Genival Lacerda, Calamança, Hit, Paulo Miclos, Sepultura, além de novos talentos. O centro da cidade teve cada esquina movimentada culturalmente. No palco Júlio Prestes, principal da festa, a abertura ficou por conta da Rita Lee. Música A rainha do rock nacional, Rita Lee, faz a abertura da sétima edição da Virada Cultural de São Paulo. Olha que sucesso! Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Amém. O rock em Rio, perto da virada paulista, é um cemitério musical. Eu estou ao lado do vereador José Police Neto, que também é presidente da Câmara. Vereador, você está sempre presente nos eventos culturais da Prefeitura. Na verdade, é presente nos eventos da cidade, né? Essa cidade, ela pulsa a cultura, pulsa um pouco do que a Rita ali trouxe pra gente. Essa energia de quem sabe enfrentar todo dia uma cidade difícil, mas com alegria. E foi isso que ela deu hoje pra gente. Vamos enfrentar os problemas da cidade com muita alegria e fazer a cidade de São Paulo cada vez melhor. Agora, vereador, como encara o que a Rita ali disse? Que o evento de São Paulo é mais do que o rock em Rio do Rio de Janeiro. Sabe que todo paulistano, ele olha pro mundo imaginando que o mundo está aqui. É lógico que os eventos do Rio, os eventos do mundo inteiro, tem a sua importância. Mas ninguém gosta de falar que o nosso é pior do que os outros. Então, o nosso é melhor enquanto a gente estiver aqui. Pode me contar o que mais vem aí cultural este ano pra São Paulo? A cidade de São Paulo ferve, né? A gente acabou de ter a Shakira, a gente acabou de receber o U2. A cidade ferve. E ferve porque tem povo. Tem povo que gosta de festa. Tem povo que gosta de música. E por isso, quem pra cá vem, faz festa e o povo dança. Obrigada, vereador. A gente que agradece. Meia noite, primeira noite da virada cultural. E olha quem está no palco. Ele, o rei da solfona, Dominguinhos. Tchau. Música Música Segundo dia da virada cultural, olha quem está aí, o queridíssimo violeiro Almir Sater, que fez o público cantar e se emocionar. Conversamos antes dele subir ao palco da Barão de Limeira, mas acho que o cantor nem imaginava que uma grande plateia o aguardava. É um evento diferente, não tenho uma opinião formada ainda sobre a virada, mas acho um evento diferente, acho que é cultura em dose maciça, em dose cavalar. Eu acho que, quem sabe, salva o paciente. Você vai abrir com qual a música? Ainda não sei. Ele é sempre assim, viu gente? É tudo de última hora, mas sai muito bom. Agora, Almir, de onde vem tanta inspiração para a música de cidade e ao mesmo tempo a música caipira? Ah, acho que quando a gente faz as coisas que a gente gosta, faz com amor, assim, funciona, funciona. Eu gosto muito de tocar e acho que o melhor momento na música é quando você faz uma música, quando você tira do nada, assim, do nada mesmo alguma coisa que emociona alguém. Isso é maravilhoso, então eu sempre busco esse momento. Você tem alguma coisa a acrescentar? Você é muito simpático, nosso papo foi muito bom e eu vou passar um para começar o show. Você que é simpático demais, obrigada por isso. Obrigado, Mera. Melhor que mim, pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra Quando eu encontro esse velho trem, atravessa o pancão O povo lá em casa espera que eu não vim gostar Dizendo que eu estou muito bem-vindo Enquanto esse velho trem, atravessa o pancão Só meu coração estava muito desigual Melhor que mim, pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra Não,ates e de uma um fugitivo da guerra Não,ates e de uma жизнum Lá em Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau Calou insuportável Olha o público do Almi Sater Por que você está tão emocionada? Isso é perfeito Você é fã dele? Desde quando? Desde sempre eu amo esse homem Ele toca muito, olha isso Meu Deus Você tem todos os discos dele? Tenho todos Renata, você quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um recado para o Almi Sater? Eu te amo Já tem penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a mágica E torna-lhe em frente Oh, oh, oh Velho boiadeiro Levando a boiada Eu volto com os dias Pela nova estrada Estrada eu sou Um descuido na sonorização desse palco Quase atrapalhou o show Mas o poeta Renato Teixeira E sua banda foram além Chora a viola malvada No punho da minha mãe Que a rua está desganada Está perdida no sertão Lua velha carinxada Que está perdida no sertão Qual que é a sua impressão Sobre a virada cultural Aqui em São Paulo, hein? Olha, eu estou É impressionante ver O povo estar na rua Festando Cantando Dançando É uma É um evento realmente Que interpreta bem Que supre bem Uma necessidade paulistana É um projeto muito inteligente Muito Eu estou assim Bastante impressionado Qual a música Que você vai contar primeiro, hein? Olha, eu canto Eu sigo um roteiro Mais ou menos Não é um roteiro Mas eu começo Comecei Eu peguei a viola Eu vou tocar músicas Que o Almir já deve ter tocado Aí também, entendeu? Mas as pessoas gostam de ouvir Duas vezes Tocando em frente Por exemplo A minha interpretação A gente sempre tem uma quantidade A gente tem uma quantidade de músicas sendo feitas E esse ano a gente está fazendo também Não estamos fazendo um disco juntos Vamos ver Mas tudo sem prazo O Almir tem que ser na paciência E deixar as coisas virem acontecendo naturalmente Que inclusive é a melhor maneira das coisas acontecerem Tocando em frente Parei linhas pra trocar as cordas E sigo direto para o Ceará E no caminho eu fui pensando ali Nessa grande aventura de você cantar Amanheceu, peguei a viola Lá voltei nessa corda E fui viajar Amanheceu, peguei a viola Lá voltei nessa corda E fui viajar Amanheceu, peguei a viola Lá voltei nessa corda E fui viajar Chegou a noite E eu vou cantando No meu bailão Lá no norte do Paraná Daí pra frente Ninguém mais se espanto Lá no norte da manhã Eu não posso cantar Mas aconteceu Lá voltei pra casa E o dia foi ruim E só vou descansar Amanheceu, peguei a viola Lá voltei nessa corda E fui viajar Amanheceu, peguei a viola Lá voltei nessa corda E fui viajar Amanheceu E não é que Renato Teixeira Cadê um de Bezedor E o público adorou As plantinhas do mato Curam cachuba Quebrando no barco Vendendo de cobra Profitificava As plantinhas do mato Curam cachuba Quebrando no barco Vendendo de cobra Profitificava O arro da canela Jasminica Queijo Magona Mostrada Louro E tabaco Loco Violeta E também um bom rezador Curam nossas mãos Cê quebrando Cê quebrando Eu exploro Cê quebrando Jogo 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 Cê quebrando Cê quebrando Cê quebrando Cê quebrando Eu jogo no telhado Cê quebrando 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 Cê quebrando